Muito bem, eu sou o Falka Aysen O clima esquentou entre o Lucas Neto e a princesa, hein? Será que teve beijo? E a Jess ficou com ciúmes? Dá like e se escreve aí Uau, Brockstein! Eu sou suspeita pra falar, mas vocês foram incríveis! Duas convenções de alto nível e duas apresentações maravilhosas Jurados, agora tô na mão de vocês Ei, Majestique, juntem aqui com a gente aqui Vamos para a votação, já temos o resultado? Chegou o grande momento! Não tem mais volta, hein, gente? Tá aqui na minha mão E aí, quem será que levou a vitória hoje, hein? É o time Majestique? Ou o time Rockstein? E a vitória do desafio final vai para...